É uma homenagem ao Dr. Roberto Marinho Roberto Marinho, o nome do tri-global Todavia formalizou um prédio de comunicação mundial A ser feita era um exemplo de razão de indecimento Aos amantes e felicidades por ter criado crianças que eram Roberto Marinho, Roberto Marinho, Roberto Marinho Jamais poderíamos dizer, você pensa em categoria A Maria e o seu trabalho estava perfeito da jerônia Quem disse o posto, só medido princípio e de valor Construiu a televisão, trabalhou muito jovem, ganhou vencedor Deus que lhe dê muita luxo, posteixe aonde estiver Dedica pra cantar a você Roberto Marinho, Roberto Marinho, Roberto Marinho Roberto Marinho, Roberto Marinho, Roberto Marinho Realmente com a sua vida de fruto, só medido princípio e de valor Desenvolvido a todos com carinho, te atrevo, sem ter gente mundial Nada é muito divertido, fiz o momento do futuro Roberto Marinho, Roberto Marinho, Roberto Marinho Roberto Marinho, Roberto Marinho 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 Obrigado por assistir.